Gente, é meu primeiro domingo. Uma grande reportagem para marcar bem isso. O Prêmio Nobel da Paz, lá da Índia. O que ele fez para receber um prêmio tão importante? Isso interessa a todo mundo aqui no Brasil. Ele dedicou a vida dele e dedica, aliás, a lutar contra o trabalho infantil. Então, já imaginou o que a gente pode aprender com isso? E a gente pode mostrar também como é que está a situação do trabalho infantil aqui no Brasil. A nova apresentadora do Show da Vida, Poliana Brita, foi à Índia para uma grande entrevista. Kailash Satyarth, o indiano que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. É exclusivo, é estreia, é fantástico. Você vai ver.